Sou Jacques Tabakoff, sou oncologista e hematologista do Centro Paulista de Oncologia, do Grupo Oncoclínicas. Estamos aqui hoje no Oncologia Brasil, diretamente aqui de Atlanta, em Geórgia, falando na ASH, Congresso da Sociedade Americana de Hematologia, em 2017. E queria trazer para vocês dois grandes avanços, né? O grande avanço, que está realmente deixando todo mundo aqui extremamente excitado, é o CAR T-Cell. O que é CAR T-Cell? Na verdade, essa é uma grande revolução. É um sonho dos oncologistas e hematologistas, que é pegar linfócitos, que são as células de defesa do próprio paciente, levar ao laboratório e, no laboratório, fazer com que essas células expressem um receptor para reconhecer qualquer tipo de câncer. No caso de linfoma, a gente faz com que esses linfócitos do próprio paciente reconheçam o CD19, que é um alvo extremamente comum nos linfomas de células B. E, ao mesmo tempo, ensinar esses linfócitos a ficarem ativados. Então, é a verdadeira terapia celular, é imunoterapia e é terapia gênica tudo junto, né? E os resultados que foram mostrados nesse Congresso, e nós já temos já três produtos, dois produtos já comercialmente disponíveis nos Estados Unidos e mais um próximamente a ser aprovado, três produtos já bem avançados, mostrando resultados incríveis e impressionantes no tratamento de linfomas altamente resistentes e recidivados. 60, 70% dos pacientes nos vários estudos responderam, pacientes que não têm mais nenhuma opção de terapia, 40, 50% deles atingindo remissão completa e, o mais importante, pacientes que atingem remissão completa. Com três meses, a grande maioria deles mantém essa resposta por períodos muito longos, né? Então, vai ser um avanço tecnológico incrível, realmente é um avanço da ciência básica impressionante. Ele é feito para o próprio paciente, nós temos que tirar linfócitos dos próprios pacientes através de a férese. Esse material, esses linfócitos vão para o laboratório da empresa, lá eles fazem essa transfecção com lente vírus e esses linfócitos expressam na superfície mecanismos de reconhecimento da doença e ainda são ativados. Então, nós estamos todos correndo e todos os oncologistas e hematologistas brasileiros aqui, extremamente empolgados e tentando ver em quanto tempo nós conseguiríamos ter isso no nosso país para melhorar ainda mais a perspectiva dos nossos pacientes com linfomas no curto prazo. O outro grande avanço, o outro grande estudo que foi apresentado aqui, que nos causou muito interesse, é o estudo em linfomas de Hodgkin. Foi apresentado ontem pelo professor Joe Connors, que todos nós acompanhamos sempre, levamos ele muito a sério, é o nosso role model como onco-hematologista. E ele mostrou um estudo em linfoma de Hodgkin avançado, estadios 3 e 4, mais de 1.300 pacientes, que foram tratados com a velha e boa quimioterapia chamada ABVD, ou com tratamento experimental no qual a bleomicina foi trocado pelo brentuximab e vedotin, que é um medicamento, é um conjugado anticorpo-droga, que nós temos disponível no Brasil para recidiva, mas esse estudo, o brentuximab foi usado na primeira linha de tratamento, ou seja, ABVD versus um ABVD cujo B é o brentuximab. E o estudo realmente mostrou um ganho de sobrevida livre de progressão, eles criaram um endpoint chamado sobrevida livre de progressão modificado, mas o estudo atingiu com a diminuição de risco de 23%, com uma diferença absoluta de 5% de PFS, causando bastante interesse a todos nós. Foi apresentado na sessão plenária, e nós ainda estamos digerindo esse estudo, porque ainda não estamos autorizados a usar em primeira linha, tem questões de custo envolvido, tem questão do uso de fatores de crescimento, que encarecem muito fora a droga. Então estamos analisando. O dado científico é extremamente interessante, há um ganho em comparação com a ABVD, e vamos ver qual vai ser a aceitação no mundo todo dessa nova combinação. Obrigado a todos e até um próximo evento. Obrigado.